Rapaziada, antes desse vídeo começar, pera aí, não pula esse anúncio que eu tenho uma notícia muito boa pra você. Vem participar com a gente, a nossa mega ação de presentes de Natal, Bruno Garcia, rapaziada. Primeiro lugar vai ser o meu Camaro, 2SS top. Segundo prêmio vai ser a minha ZX10, rapaziada, por causa do Paulinho Superbike. Show de bola demais. Terceiro prêmio vai ser um iPhone 13 ou 8K no Pix, você que decide. Quarto prêmio vai ser 3K no Pix. E quinto prêmio vai ser Milão no Pix, rapaziada. Corre lá, já participa, o link vai estar no primeiro link da descrição. Vamos e já participa, porque vai vender muito rápido. Serão apenas R$50,00 pra você concorrer a tudo isso daqui. Mano, é uma média de R$10,00 por prêmio, então não deixa pra depois. Corre lá, já participa. Link vai estar no primeiro link da descrição. Vamos lá, já participa, puxou? Assim que encaixar tudo, a gente já sorteia e eu vou entregar em qualquer lugar do Brasil. Valeu, rapaziada. Chama aqui a nós, tá ligado? Tem Bruno Garcia, sucesso, confiança, credibilidade, mais de 30 rifas aí. Florado, Bruno, não? Das rifas, credibilidade 100%. Valeu, rapaziada, é a nós. Chama aqui, chama aqui, ó. Pode estar na sua casa qualquer dia, uma dessas joias aqui, mano. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Segue pro vídeo. É, meus amiguinhos. É nessa imagem aqui que começamos o vídeo de hoje, hein? Então, começando mais o vídeo aqui no canal do Bruno Garcia. Rapaziada, tamo aqui na Rodoara. Nossa missão de hoje vai ser desengatar o 112 e engatar a carretina 1NH, rapaziada. Mas o 112 tá sem bateria, né? Eu preciso apanhar duas baterias novas. Porque essas aqui já fizeram hora extra, já, rapaziada. Passou mais do que na hora de trocar. E eu vou ver se eu arrumo umas baterias pra ele. Não sei o que eu vou aprontar ainda. E vou dar um talento nele pra não poder levar ele embora, rapaziada. Tá dando até dó, né, meus amiguinhos? O 1NH tá aqui, ó. No brilho, no talento. O 112, fica calminho. Deu dia de glória. Estão voltando. Não é porque ele tá desengatando você não, que você vai ficar abandonado, rapaziada. Depois eu quero dar mão ao talento nele. Tá tudo enferrujadinho já aqui os cantinhos, ó. Desde quando eu fiz, na verdade, isso aqui soltou, mano. Começou a marcar tudo, então. Vamos desengatar ele da carretinha, rapaziada. Mas antes eu preciso fazer uma ponte aqui. Que a bateria dele foi pro Beleleu, né, rapaziada. Então eu peguei um cabo aqui do Guilherme, ó. Cabinho. Já abri as tampas de bateria. E vamos fazer a famosa transferência de energia, né. Pra ficar bamba caramba. Tá soltando o parafuso aqui, ó. Por isso que tá girando em falsa aqui. Tem que arrumar depois, rapaziada. Aqui, ó. A tampa não trava daí, tá ligado? Que o parafuso ali com a contraporca ali tá... Tá soltando. Mas isso aí depois eu arrumo. Vamos lá. Daí eu vou desatrelar ela aqui certinho. Baixar os pés da carreta. E daí eu vou ver... Pra gente mudar a furação da carreta. Depois eu vou explicar pra vocês. Tá vendo que ela tem dois furos? É que a câmera não vai mostrar. Tá muito escuro. Mas ela tem dois furos. Ela tem a furação de cavalo toco. E a de cavalo trucado, que é mais pra trás. Daí vamos engatar pra ver como é que vai ficar, rapaziada. E daí... Hoje é quinta, amanhã sexta, eu vou levar o 112 pra Londrina. Vou levar ele embora pra casa. Pra deixar ele lá em casa, né? Pra não ficar mais aqui no tempo. Vamos ver o que vai dar esse furos. Aí, ó. 112 funcionandinho. Show de bola. Botei a tampa de volta. Prontinho. Aí. É as baterias, rapaziada. Eu ponho bateria nova, mas ele fica muito parado, né? Aí ela vai acabando, velho. Tem o que fazer. Parece que a carretinha baixou. Parece que ela baixou, papi. Olha aí. Parece que tá mais baixo. Não é, mas tá bom. Pelo menos eu não sei como eu dei a boneca. Acho que é aqui o lugar que ela tá parada. Tipo, descendo, tá ligado? Agora eu vou baixar os pés aqui pra desatrelar. E eu preciso achar o pino que dá certo no NH ali depois. Vamos soltar o mangueiramento aqui. E baixar os pés, rapaziada. Vou pedir pro Guilherme pintar essas cantoneiras também. Estão tudo enferrujadas já, ó. Antes que me dê problema. Aí, rapaziada. Já baixei os pés. Soltei as mangueiras, as coisas. Agora vamos tirar o 112. E aí, vamos tirar os pés aqui, ó. Já puxei ele pra cá. Show de bola. Parece uma miniatura, né? Parece que é de brinquedo, né, rapaziada? Olha que dó. Não, não. Vamos lavar ele pra deixar ele no talento, né, rapaziada? O venegazão tá aqui, ó. Vou posicionar ele ali de baixo agora. Pra gente ver. Na verdade, eu preciso achar o pino. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Minha carreta tem a furação pro cavalo topo. E tem o pino pro cavalo trocado. Ela tem dois furos. Aí tem que ver que ela vai ficar bem pertinho aqui, tá ligado? Dos pés. Mas eu acredito que dá certo, sim. E ela já é um entre-eixo. Não tanto pra trás, mas nem tanto pra frente também, tá ligado? Vamos ver como é que vai ficar no NH. Aí eu deixei o 112 ligado. E como ele tá muito tempo parado, é bom que ele tá na circulada. E dá uma carregada nas baterias. E outra coisa, o 112, o 113, nunca pode ficar parado em marchar lento, tá ligado? O 43, que ele começa a babar óleo, tá ligado? Olha os inscritos. Ele começa a babar óleo. Então ele tem que ficar sempre a lento a um grauzinho a mais, tá ligado? Agora vamos ver ali. Vou tentar engatar o NH aqui. Pra gente ver. Eu acho que a quinta roda do NH é mais alta do que a do 112, tá ligado? Eu vou ver o que que a gente vai inventar aqui. Vamos ver se vai dar a altura certinho, tá ligado? Mas eu acho que vai dar sim. Vamos ver. Vamos ver como é que vai dar ó. O pino aqui depois ainda vai mudar. Ah, eu só vou engatar pra ver se as mangueiras batem certinho. Aí o bichão. Vai ficar legal, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui, rapaziada. Vai dar o 30 aqui. Aí, rapaziada. Tá engatada a carretinha. Tá meio escuro hoje o dia, né? Aqui é a luz. É o seu sol. Aí. Tá engatado, mas a gente tem que mudar a furação, ó. Porque ela fica muito longe, tá vendo? Ela tem que ir mais um pouquinho lá pra frente. Aí eu mudo a furação depois. O truque engata mais atrás. Ela vai ficar bem melhor, ó. Olha aí. Olha que show, rapaziada. Vai ficar bonito no NH, hein? Você tá doido. Ó. Chama, meus amigos. Chama, chama. Vamos engatar ali certinho. Eu acho que vai dar até mais angulação na altura, tá ligado? Tipo, não vai ficar tão fora. Vai ficar até mais dentro do Inmetro. Porque aqui é mais alto, tá ligado? Não fica tão socado a frente dela. Olha aí. Olha aí. Olha aí, a imagem. Você tá doido. Vai ficar louco demais, né? Chama que chama. Vamos engatar ela aqui certinho. Aí eu mostro pra vocês. Pera aí. Aí, rapaziada. Eu tava mexendo nas coisas do 112 ali. E eu encontrei o pino. Pra carreta trucada. Que é o pino original. Da minha carreta guerra, né? Então, aí tem que botar esse pino lá e tirar aquele pino que tá ali. Daí ela vai vir bem mais pra frente, ó. Repara como é que ela ficou longe aqui, ó. Olha os pés. Como é que tá longe do cavalo. E o cavalo tá longe lá do peito, né? Tá vendo ali? Então ela vem bem mais pra trás. Aí fica certinho. Bem bonitinho. Porque aqui ela tá muito pra trás. Tá feia, tá ligado? Então depois o Guilherme vai ver se muda pra mim. Ó, cachorro de bola. Se eu puxar ela daqui. Pra vocês verem como é que vai ficar. Aí assim que nós tiver tempinho, o Guilherme vai mudar pra mim. Eu vou lá no Vieira. Ver se eu arrumo a elétrica dela. Pra funcionar um pouquinho as coisas. E ir lá botar os alumínios também no step. Pra ficar. Show de bola, molequinho. Mais um projeto aí, rapaziada. E ó, como eu falei no outro vídeo lá do 112. Não é o fim do 112. Só vai dar um tempinho, tá ligado? Só vou dar um timezinho. Tá, preci? Só vou dar um tempinho dele. Mas depois nós volto com ele na ativa. Então pra quem gosta dele, calma que não é o fim não. Os caras tão achando que eu abandonei, que dá nada, né? O 112 é a nossa jaja rara. Não tem preço, não tem o que pague. Olha que coisa mais linda. É massa demais, velho. Você tá doido. Mas agora estamos com um novo projeto aí. Vamos manter uns vídeos novos pra vocês. Já vem negazão, hein? Rapaziada, eu posso ter vários caminhões, velho. Eu posso ter vários. Mas nenhum vai ser igual ao meu 112. Tudo justinho. Tudo funcionandinho. Tá ligado? O volante é certinho. O câmbio engata certinho. Ele é muito fofinho, tá ligado? Bem justinho, rapaziada. O caminhão é top, rapaziada. Foi feito tudo, ele ficou zero, mano. Você tá doido. Eu nunca vou ter um caminhão igual esse aqui. Não adianta, velho. Ele é top demais. Mas, como eu disse, eu vou levar ele embora amanhã, né? E daí, se isso, se o pai conseguir carregar pra descer. E daí eu deixo de carona com ele. Senão não vai ter como eu levar ele embora, né? Pra ficar a pé aí, não tem como, né? Aí eu não consigo vir buscar esse aqui, ó. Aí o NH tá ali, ó. Aí vamos pintar as tampas. Ih, deixei a minha luz acesa. Ah, meu avô ali já volta, porque o povo tem problema, não. E é isso aí. Daí eu vou levar o caminhão ali no gerdão. Pra deixar ali, que daí qualquer coisa eu já vou dar um talento ali mesmo. Só pra tirar a poeira mesmo. Porque a hora que eu for embora, vai chover e vai sujar, né? E o tempo tá ruim. É só pra tirar o mais grosso, tá ligado, rapaziada? Aí, tipo assim, eu só desengatei ele mesmo da carretinha pra fazer uns conteúdos diferentes com o NH e, tipo, eu quero dar uma desfrutada do NH, né, rapaziada? Igual assim, igual o 4.3 ainda não tem o documento da carreta, então não tem como eu andar com ele, né? Não dá pra mim curtir com ele, então eu vou dar uns rolê com o NH. O 4.3 fica pronto também. Daí vamos ter vários caminhões pra ficar produzindo conteúdo pra vocês aí. Vocês estão ligados? Que aqui é vídeo todo dia. E pra manter os vídeos todo dia, assim, tem que ficar inventando moda, rapaziada. E chama no 112 Weipode. Lembrando, não é o fim dele. Mas só vai dar um tempinho. É só uma folgazinha pra ele. Vai fazer muita carrada com ele ainda também, rapaziada. Com todos, na verdade, né? O pai tá trabalhando firme e forte no 520. Devagarzinho, ainda vai chegando lá, meus amiguinhos. Vamos ali no Gedão, deixar esse caminhão, daí eu volto pra pegar o NH. Chama que chama. Tá aí, rapaziada. Tá feito, ó. Tá engatrado o caminhão. Show de bola. Ó. Aí, rapaziadinha. Que massa, velho. Ah, tem que levantar o eixo ali. Acho que eu não levantei o eixo. Vamos puxar ela ali. Vou descer ele pra levantar o eixo. Senão ela anda arrastando no chão e ela acaba com tudo. Vai ficar massa. Vai naquela carretinha, rapaziada. Gabinadão. Você tá doido. Aí o Emy vai passar com outra carreta ali atrás? Ou não? Vou puxar mais no portão ali, que eu já vou sair, rapaziada. Ficou louco o caminhão, hein? Você tá maluco. Deboche. Ficou um deboche. Nossa, velho. Que sonho realizado, rapaziada. Eu sempre sonhei com o NH. Imagina ainda mais na carretinha, velho. Olha. É louco demais. Deixa eu botar o tênis aqui. Senão... Tem como eu descer, né, rapaziada. Mas, mano, ficou muito massa, velho. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha. Todo mundo que faz parte desse sonho, tá ligado? Porque, pra mim, mano, é muito gratificante, tá ligado? Tudo que vem acontecendo. Todo mundo que tá sempre me apoiando, me ajudando. Mano, os comentários, o pessoal que vem falar comigo. Isso daí muda meu dia, tá ligado? E ver meus caminhões ficando do jeito que eu sempre sonhei, velho. É mais massa ainda, mano. Eu vou deixar ele certinho aqui e eu já volto pra vocês pra finalizar aí. Aí, rapaziada. Tá engatado, então. Tem negazão lá, dois eixinhos. Pra ficar de ponta. Vai ficar show de bola, rapaziada. Conjuntão. Vai ficar massa demais. Agora eu vou levar ele ali na elétrica. Pra arrumar as coisinhas que não tá acendendo. Não tá funcionando, né? E botar o levante do eixo ali também, que não tá certo. E vamos que vamos. Agora é três horas da tarde. Vou ver o que eu vou conseguir agilizar hoje ainda. Show de bola, rapaziada. Mano, vocês não tem noção do sonho realizado que é pra mim, velho. O INH é um top igual esse aqui numa carretinha. Não é porque o cabelo tinha não, rapaziada. É das antigas mesmo, tá ligado? Não é porque o pai viajava. O INH era meu sonho. E eu sempre gostei de carretinha. Então, eu via o do cabelo e eu admirava mesmo. E isso eu falo pra ele também. É massa demais. É bonito de ver. Então, eu admirei mesmo. Mas eu não fiz por causa dele. Eu fiz porque era meu sonho mesmo, tá ligado? Tá aí o bichão agatado agora. Agora é só pintar as tampas e boa. E se botar, né, rapaziada? Começar a se botar aí pra ficar... Fica bonito. Aí. Tem que fazer o erguidor do vexo funcionar ali, tá ligado? Não tá funcionando? É o que tá precisando fazer pra ficar 100%. E é nóis, molecada. Vai ficar louco o carrão. Aí, rapaziada. Pra fechar com chave de ouro, vou dar um 360 no caminho aqui pra vocês acompanharem. O dia tá meio escuro hoje. Mas vamos ver o que que sai aqui, rapaziada. Olha aí que bacana que ficou. Aí agora eu vou ali na casa de tinta. Pra ver se o rapaz acerta a cor. Eu vou tirar aquele retrovisor ali, ó. Pro cara acertar a cor pra mim. Pra nós pintar as tampas da carretinha. Aí depois, né, muda a furação. Aí as rodas que sobrou de alumínio ali, eu vou colocar duas aqui nos esterpes. Tá ligado? Pra ficar bem show mesmo. Colocar duas rodonas aqui. E daí vamos polir essas rodas de trás aqui, ó. Pra ficar tudo em espelho. Já falei com o Nescau ali. Pra dar um talento. E daí a badana tá pintando lá pra ficar bem novinha. E a carretinha vai ser essa aqui, rapaziada. Vai ficar bacana pra caramba o conjunto. Tenho certeza. Né? Depois vamos pendurar a badana nova. Aí aqui eu vou refurar essa lanterna, rapaziada. Eu vou refurar ela. Ela tá muito no canto, tá vendo? Vou refurar ela mais no meio. Mais pra cá assim, ó. Tá ligado? Aí vem uns três, quatro dedos pra cá. Por quê? Assim parece que ela fica, sei lá, parece muito larga. A do azul, a lanterna é bem mais no meio. Fica bem mais bonita, tá ligado, rapaziada? Fica bem chique mesmo. Parece que fica até mais, sei lá, mais ajeitada. Aí, ó. Eita aí a nossa carretinha. Que era do vermelho. Que agora vai ser um tempo do laranja. Mas depois ela volta pro vermelho, rapaziada. Aqui nós é louco mesmo. Nós muda, cria, faz, volta e troca e vai. Tem que fazer o adesivo do Bruno Garcia aqui embaixo também, do meu Instagram. Tá aí. Nossa primeira carretinha. Vai ficar show de bola. Só mudar a apuração. Trocar essas mangueiras aqui, botar tudo novinha. E tá aí, ó. O NH laranja na carretinha vermelha, rapaziada. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí. Quem queria ver, quem queria que eu engatasse, tá feito. E daí até o ano que vem aí vai me sobrar um dinheiro. Aí eu vou comprar uma LS pro NH. Daí a carretinha volta pro 112. Fechou, rapaziada? Vai acompanhando os vídeos aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir, vão gostar. E é nóis. Devagarzinho. Vamos deixar os caminhões no talento, no grau. Deus abençoando sempre. E é isso aí. Fechou? Então, tamo junto. Mais do que um sonho realizado. Você tá doido agora? Não vai negar a laranja na carretinha a dois eixos. Pra ficar top mesmo. E é isso aí, rapaziada. Tanto nessa. Um beijo, uma abraça. Até o próximo vídeo. Valeu. Nós tamo junto e fui. Fui.